Música 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 Ele vai pra lá, entendeu? Não faz isso, não é isso? Não faz isso que tá na frente. É só isso, cara. É só isso, cara. É isso? Caralho! Ah, bate, gente! Chuva de espacate! Ai, sem coragem! Ah! 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 Ah, esse não tinha não! Caralho! Olha o estômago! Caralho! Não, esse é gostoso! Gostoso, maneiro! Caiu um pouquinho! Caiu um pouquinho! Pintão, meu! Ai, meu filho! 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 Não sei não! O dia de novo falta, né? É que eu acho que tem uma galera ali. Tudo bem! Olha lá, ó! Pô, maneiro esse! É por onde? Ele tava trazendo as crianças. De novo? Eles tão ali na fila, eu acho! Ah, eles tão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Eu vi eles passando embaixo! Estão ali! Vai que agora eu vou...